Meus queridos e queridas, atualizo, tudo bem com vocês? Sou o Vinícius Cardoso, idealizador do canal e hoje eu vou te falar uma curiosidade, uma coisa bem legal, bem interessante pra gente pensar e de repente até atrair. O final do ano tá chegando e o que que tem, além do Natal ou do Novo, que a gente cria uma baita expectativa. Pra quem gosta de fazer uma fezinha, é a época da mega cena da virada, isso mesmo. Sempre ofertando valores milionários, então coisas de mudar várias vidas e várias gerações com o prêmio total. E eu decidi fazer um vídeo aqui porque eu tava lendo uma notícia aqui da Nubank que eu achei sensacional. Quanto rende 300 milhões na conta Nubank? Vamos supor que você ganha 300 milhões na mega cena da virada, quanto isso te renderia mensalmente, anualmente, enfim. Tudo você vai fazer, eles até fizeram um comparativo entre o rendimento Nubank e a poupança. Vamos verificar qual é o valor que você ganharia mensalmente se você tivesse essa quantia gigantesca na sua conta. Vamos lá? Olha só. Eles falam que na mega cena da virada, o sorteio dia 31 de dezembro, foi pago o maior prêmio da história no valor de 378 milhões. Na quina de São João de 2022, a premiação foi de 195 milhões. Ganhar essa balada seria uma grande sorte, mas valores como esse tem potencial de render ainda mais dinheiro. Então, quanto rende 300 milhões na conta do Nubank? Uma pessoa quer deixar o seu prêmio de 300 milhões rendendo por 2 anos na sua conta Nubank, sem tirar o dinheiro ou fazer novos depósitos, é meio complicado. Mas vamos botar assim, tu ganha 300 milhões e, ah, vou pegar aqui, tu ganha 300 milhões, tu vai pegar 10 milhões para te gastar, 10 milhões para te gastar em 2 anos e fica com 290 milhões. Mas vamos supor que você deixou parado, você não é ansioso, você ganha 300 milhões e está tranquilo em casa e quer deixar esse dinheiro rendendo ainda mais. Então, no final, ele vai te dar um rendimento já descontado imposto de renda, quer dizer, você não precisa pagar mais nada para o leão, 72 milhões. Vamos pegar e vamos dividir esse valor em 24 meses. Por que 24 meses? Quanto você teria de rendimento em 2 anos mensal? Então, 72 milhões, 178, 981, divididos por 24 meses. Você teria um total aí de 3 milhões para gastar por mês. 3 milhões. Você vai ter que fazer um, você vai ter que dar uma diminuída nas suas contas porque 3 milhões por mês não poderia passar de 3 milhões por mês. Então, se você deixasse atualmente com a taxa selic atual, tá? Você teria um rendimento de 72 milhões. Isso significa que 3 vezes 1 vai dar mais ou menos uns 30% de rendimento. É um valor absurdo. Então, quanto rende 300 milhões na poupança? Se esse valor fosse aplicado na poupança, em 2 anos você teria um retorno de 39 milhões. Praticamente metade do valor. Isso significa que a Conta Nubank garantiria 32 milhões a mais de rendimento. Quase do, assim, se você, ah, não estou afim de arriscar 300 milhões, vou botar na poupança. Pode ganhar 40 milhões. 39, 309. Vamos pensar quanto seria este rendimento. 39 milhões aqui, deixa eu ver. 39 milhões, 309, 675, divididos por 24 meses. Você não teria 3 milhões, você teria 1 milhão e 600 para gastar por mês. Então, aqui eles dão até uma explainada, olha só. Investido 300 milhões na Conta Nubank e na poupança, você teria um saldo bruto de 387, 339. Líquido já com o imposto de renda. O imposto de renda iria te tirar 13 milhões aqui da sua quantia. 13 não. 15 milhões praticamente da sua quantia. E aqui a poupança não tem cisão de imposto de renda. E teria um rendimento bruto de 87 e líquido de 72. E aqui é um rendimento líquido de 39. É importante os cálculos para saber quanto ganha de 300 milhões na Conta Nubank na poupança que foram realizadas considerando uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Claro que se a taxa Selic diminuir, você vai diminuir o seu valor. Então, o que eu estou querendo te dizer sobre isso? Simplesmente eu fiz esse vídeo mais para curiosidade. Porque eu também tinha essa curiosidade, gostei desse artigo que a Nubank fez aqui para saber quanto será que a gente teria se a gente tivesse ganhando 300 milhões e deixado aplicando na sua conta Nubank, paradinho na conta. Ali, rendimento de praticamente 78 milhões, te garantindo um retorno mensal de 3 milhões ao mês. É muito dinheiro. Isso aí é um vídeo para ver se você atrai esse valor para você, como eu também vou pensar para mim, porque a mega cena da virada está chegando. E quem sabe você pode ser um ganhador. Então, eu acho que a única coisa, só não ganha quem não aposta. Quem aposta tem sempre uma percentual para ganhar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza para deixar o teu likezinho e se inscrever no nosso canal. No final, vai ter uma playlist de tudo sobre Nubank. Ali eu te explico vários outros produtos e serviços da Nubank. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e boa sorte! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.